Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões clássicas, nós fomos fazendo agora teoria dos conjuntos, aquela relação no famoso diagrama de Venn. Eu havia feito essa questão na videoaula anterior e a farei agora dando continuidade a algumas outras perguntas possíveis e que aparecem, vira e mexe e acabam enrolando cada um de nós. É isso? Então é importante a gente rever e fazer essa questãozinha, tá certo? Olha só, o gráfico é basicamente a mesma, o mesmo da questão anterior, claro, a mesma questão. Vamos ler a questão? Uma prova, constando de duas questões 1 e 2, foi aplicada a um conjunto de 100 alunos com o seguinte resultado. 55 alunos acertaram a questão 1. E aqui deixa eu conversar já um detalhe importante. Quando eu afirmo que 55 alunos acertaram a primeira questão, eu estou dizendo o conjunto inteiro de alunos que acertou a questão número 1. Em nenhum momento eu estou falando o seguinte, ó, 55 alunos acertaram apenas. Esse apenas já mudava tudo. Quer dizer que 55 alunos seriam acertados apenas a questão 1. Não, não é isso. O que está dizendo aqui é o seguinte, 55 alunos acertaram a questão 1. É claro que dentre esses alunos pode ter alguns que tenham acertado também a 2. Tá certo? Continuando lendo, 59 alunos acertaram a questão 2, mesmo que eu falei para a questão 1. Ele está afirmando que 59 acertaram a questão 2. Em nenhum momento eles falaram que esses acertaram apenas a questão 2. Não, ele está dizendo que são os que acertaram a questão 2. Perfeito? Então, e 21 alunos acertaram ambas. Quer dizer, esses alunos acertaram a questão 1 e a questão 2. Para afirmar um pouco mais essa questão que eu falei nos dois primeiros sinais, nas duas primeiras afirmativas, né, 55 alunos e tal e 59, deixa eu colocar uma coisa. Se eu falar assim para vocês, ó, num grupo, né, vamos supor assim, num grupo, existem pessoas, vamos supor que num grupo tenham 30 flamenguistas. Beleza. Está certo? Essa é uma afirmação. Outra afirmação. 20 pessoas gostam de chocolate. Certo? Vocês concordam que a primeira afirmação, que eu tenho 30 flamenguistas, né, torcedores do Flamengo, eu não estou limitado, quer dizer, eu posso ser torcedor do Flamengo e também gostar de chocolate. Da mesma forma que eu falo a outra, 20 gostam de chocolate. Eu não estou dizendo que eles gostam apenas de chocolate, eles não gostam do Flamengo, não é isso. Esses que gostam de chocolate podem gostar também do Flamengo. É isso que eu quero mostrar a vocês. Quando eu falo 55 alunos acertaram a questão 1, eu estou dizendo o seguinte, é a totalidade de alunos que acertaram a questão 1. Pode no meio deles ter algum que acertou a questão 2. E a gente vai ver que isso existe aqui. Perfeito? Bom, e 21 alunos acertaram ambas as questões. Então eu já montei o meu gráfico, e aí vamos recordar um pouco de gráfico, né. Essa área em azul representa a totalidade dos alunos, ou seja, são os 100 alunos que participaram do concurso. Essa área amarelo, exclusivamente amarelo, são aqueles que acertaram exclusivamente a questão 1. A área vermelha são aqueles que acertaram exclusivamente a 2, ou seja, apenas a questão 2. E em laranja estão aqueles que acertaram tanto a questão 1 quanto a questão 2. E a partir daí, basta nós traçarmos o nosso gráficozinho bonitinho. Olha lá, 21 acertaram ambas. Se eu sei que 55 acertaram a questão 1, se eu diminuir 55 menos 21, que acertaram as duas, eu terei aqueles que acertaram apenas a questão 1. 34, 21 acertaram ambas. E se eu fizer a mesma coisa, 59 menos 21, eu estarei descobrindo quais são aqueles que acertaram apenas a questão 2, no caso 38. Aí vamos ver as nossas perguntinhas que eu tenho. Olha lá, quantos alunos acertaram apenas a questão 1? Ficou fácil, né? 34 alunos. Quantos alunos acertaram apenas a questão 2? Olha lá, 38 alunos. Perfeito? Então, gente, quantos alunos, agora sim, quantos alunos acertaram pelo menos uma das questões? Olha só, gente, vamos pegar aqui. Esse moço, o moço que está aqui, um rapaz, um aluno que esteja aqui dentro, ele acertou pelo menos uma questão? Não, acertou. Um rapaz que esteja aqui nessa área vermelha, acertou pelo menos uma? Com certeza. O rapaz que está na laranja, ele acertou pelo menos uma? Ele não só acertou pelo menos uma, como acertou as duas. Então, esse somatório, 34 com 21 com 38, me dará o seguinte, quantos alunos acertaram pelo menos uma das questões? Quantos alunos acertaram no mínimo uma questão? Perfeito? Esses três grupos aqui, ou seja, 34 mais 38 mais 21, 93 alunos acertaram pelo menos uma das questões. Agora, vamos ver a outra pergunta. Quantos alunos acertaram somente uma das questões? Agora sim. Ele quer saber que acertou apenas uma das questões. Então, esse 21 não pode entrar, porque aqui estão aqueles que acertaram as duas questões. Quantos alunos acertaram somente uma das questões? São esses 34 que acertaram apenas a primeira, mais esses 38 que acertaram apenas a segunda. 34 mais 38, serão 72 alunos. Perfeito? Então, gente, o importante no diagrama de Venn, olha, são dois matemáticos que introduziram esse estudo dos diagramas, na teoria dos conjuntos. É importante a gente entender com quem a gente está lidando, com o que a gente está lidando. Vamos recordar rapidinho. Essa área em azul claro representa a totalidade dos alunos, tá? Toda essa área, esse retângulo de fora, que vai unir quem? Essa área laranja, vermelho, laranja e amarela. Azul claro, a vermelha, laranja e amarelo. Perfeito? Essa área em amarelo são aqueles que só acertaram a questão 1. Essa área em vermelho só acertaram a questão 2. A mistura das duas cores, do laranja e do vermelho, me dá o laranja, e esse laranja representa o quê? Quem acertou a questão 1 e 2, acertaram ambas as questões. Quer dizer, nessa prova aí, teria tirado nota 10. Perfeito? Seriam esses alunos que teriam tirado nota 10. Ó, em amarelo teriam tirado a metade 5. Em vermelho teriam tirado a outra metade 5. E tem aqueles que tiraram 0. Sabe onde estão eles? Então aqui, gente, não acertaram nem a 2, nem a 1, nem ambas. Então essa área azul aqui, perfeito? Esse que a gente viu no exercício exterior, que eram 7 alunos. Tá certo então, gente? Reforçando esse mesmo conceito, essa mesma questão, só que agora fizemos 4 novas perguntas envolvidas no problema. E onde é que está o detalhe? O primeiro item é lá. Fácil, o segundo é fácil. Aqui que a gente tem que começar a raciocinar. Quantos alunos acertaram pelo menos uma das questões? É só pensar o seguinte. Esse moço que está aqui, ele acertou pelo menos uma. E esse moço que está aqui, acertou pelo menos uma. E um moço que estivesse aqui dentro, teria acertado pelo menos uma. Esse aí foi até melhor, né? Porque ele acertou não pelo menos, ele acertou exatamente as duas. Perfeito então, gente? E essa outra pergunta, né? Quando acertaram somente uma das questões? É esse. Ó, o rapaz que está aqui acertou somente uma. O rapaz que esteja nesse grupo aqui teria acertado uma. O somatório delas me garante 72 alunos. Aqui eu não posso incluir o 21, porque aqui estão aqueles que acertaram duas questões. Gente, é isso aí. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas, num site totalmente gratuito. Portanto, vale a pena a sua visita. Perfeito, gente? Você que está se preparando para um concurso, né? É um concursando, é um vestibulando, quer dizer, precisa recordar conceitos do ensino fundamental. E aí é bom lembrar o seguinte, cada vez mais os vestibulares, o próprio Enem, né? Puxa mais assuntos do ensino fundamental. Portanto, nosso site é realmente uma mão na roda, é uma ajuda incrível, nesse momento que você está se preparando para um concurso. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática, muito fácil. O canal Luiz Fernando Reis é aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser comunicado, notificado. E para isso, você se inscreve em nosso canal. E quando você efetiva sua inscrição, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado, queira ser notificado, queira ser avisado. E dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, por e-mail, comunicará a cada um de senhores. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.